E aí, Ser Divino, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui um conteúdo um pouco mais sério, assim, né? Um pouco mais sério não, um pouco mais delicado, né? Mas que eu acho que faz parte, é importante eu também trazer essa abordagem aqui para o canal de uma maneira clara, de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, de forma que você receba como uma reflexão mesmo, como um insight, né? Algo um pouco mais solto, fugindo, assim, as dicas e as coisas, né? Essa semana, um menino morreu afogado, né? Desencarnou. Quatro aninhos. E aí a gente tem várias reflexões para fazer em cima disso, várias. Mas, eu acho que a vida desse garoto não pode ser em vão. E trazer esse conteúdo aqui, do Benjamin, é importante. A princípio, me tocou porque é uma criança, porque é aqui perto de onde eu moro, porque me afligiu, podia ser meu filho. Para quem sabe, quem me conhece, sabe que eu moro no litoral, moro em frente à praia. E me tocou muito. Muito mesmo. No segundo momento, descobri que esse menino é irmão do Benjamin. Tem um irmão. Que, é, perdeu um irmãozinho, né? Um irmão que perdeu um irmãozinho. E esse irmão dele, estuda com o meu filho mais velho. Então, o negócio ficou bem mais próximo, né? São amigos, são colegas de classe. E aí, aquilo me sensibilizou ainda mais. Eu já estava sensibilizada, aquilo me sensibilizou ainda mais. Essa mesma semana, nós perdemos o Louro José, né? O ator que faz o Louro José, no auge dos seus quarenta e poucos anos. Acabou caindo, falecendo dentro de casa, por conta de um AVC e um acidente, né? Não é um AVC, esqueci o nome. Ah, esqueci o nome, mas vou lembrar. Então, o primeiro ponto de reflexão que a gente pode trazer é que a vida tem que ser vivida. Porque a gente acredita que sabe a hora de ir, mas a gente não sabe. A gente não tem a mínima ideia, a mínima noção. Ela tem que ser aproveitada do início, desde a hora que a gente abre os olhos, até o momento que a gente vai dormir. Ela tem que ser aproveitada. Com estado de presença constante. Você parando para admirar o sol, para respirar. No seu primeiro momento matinal, respira, sabe? Acordei. Estou vivo. O dia está aí. Que benção. Tem sal, tem ar. Tem dia, tem vida. Sabe? Internaliza essas informações. Agradece. Comece o dia agradecendo. Depois levanta. Em vez de já só levantar correndo, fazer as coisas, vai meditar. Senta um pouquinho. Cinco minutos. Silencia. Ouve seu eu interior. Se conecta. Traz informações boas que você quer levar para o seu dia, para o começar do seu dia. Porque de verdade, de repente, pode ser o seu último dia. Será que você quer terminar o seu último dia correndo? Com sentimento de ingratidão? De incompletude? De não ter feito coisas? Pesa, né? A segunda reflexão que eu quero fazer é que a gente precisa ter mais empatia. E não ficar só se lamentando, sabe? Ai, que triste. Tá bom. Troca de canal. Vamos ver outra coisa. Não. A hora que você souber de uma dor, de algo que realmente ruim aconteceu, se ajoelha e ora por aquela pessoa. Você não sabe o poder que a oração tem. Se não quiser se ajoelhar, só senta. Coloca a mão em prece ou em algum mudra, sabe? E baixa a cabeça ou não, ou levanta para cima. O importante é a sua intenção. A intenção é a sua informação da sua mente aliada com o sentimento do que você está levando. Qual a energia que você está elevando para aquela pessoa, para aquele fato. Ai, morreu o ator do Louro José. Deus o tenha, Senhor. Que o Senhor receba agora no momento, nesse momento de desespero ou não, nesse momento de surpresa. Que o Senhor receba essa alma. Que o Senhor abrace com o forte. Que o Senhor traga a luz, clareza e entendimento. Não só para ele, mas para os familiares, para os amigos. A mesma coisa com o Benjamin, o menino. Sobre da notícia que ele foi encontrado no terceiro dia, que o Senhor receba a pureza dessa criança que já entra em teu reino, sorrindo, correndo e brincando, com a pureza, com a leveza. E que o Senhor ampare com fortes familiares que fiquem aqui. Que o Senhor dê todas as bênçãos necessárias para que essas famílias tenham em seu coração o amor, a sua compaixão, a sua benevolência. Que a sua presença possa trazer paz, ou um pouco mais de paz e conforto para o coração dessa mãe, dessa família. Ah, se você soubesse quanta luz existe na oração, você orava mais e reclamava menos. Apoiava muito mais as pessoas que precisam dessa oração. Vamos parar de criticar. Por algum instante, eu quase ouvi uma pessoa dizendo assim, ai, mas como essa mãe, eu interrompi na hora. Na hora. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque o teu julgamento agora vai vir. A tua opinião agora vai vir. Mas é a ausência daquela criança na cama, nos cômodos, no coração e na vida daquela mãe que ela vai ter por toda essa vida dela. Então, o que ela não precisa são de pessoas dizendo como pôde, como conseguiu, como deixou. Não interessa, porque nos planos de Deus, nós não somos ninguém. E se foi da vontade dele levar ele para lá, quem somos nós para dizer não? que a gente possa usar mais do nosso poder, o nosso poder de acolher, de perdoar, de ter compaixão, de ter amorosidade, que a gente possa usar mais da nossa fé, da nossa compreensão, do nosso acolhimento para o outro. E que deixamos de lado a insensatez, a arrogância, o egocentrismo, o julgamento. porque é isso que tem destruído os relacionamentos, é isso que tem destruído o nosso mundo, é isso que tem acabado com a nossa sociedade, os nossos comportamentos individualistas, mas é um individualista egocêntrico. Não é um individualista empoderado, não é um individualismo sensato, baseado com autoestima, com amor próprio, com benevolência. existem diferenças que quando nós somos um ser individual que prezamos o nosso bem-estar e cuidamos do nosso bem-estar para que a gente possa ser um braço, uma extensão do bem-estar do outro, é uma coisa. Agora o nosso individualismo barato em que a gente só quer para nós e esquece do outro e não olha para o outro e não se sente, e não sente pelo outro, não. Não dá mais para alimentar esse tipo de individualismo. dói, machuca, fere, não é legal. Então é isso. Queria compartilhar aqui com você para que a vida dessas duas pessoas não passe em vão, sabe? Para que elas sirvam de reflexão. E não só dela, mas de outras pessoas. Se você tem alguém nesse exato momento que, ou nesse ano, nesse momento pandêmico que você perdeu por conta de um vírus, por conta do Covid, que a vida dessa pessoa não seja em vão. Que com a partir do desencarne dessa pessoa a sua vida possa valer mais ainda a pena. Que você dê mais atenção para o seu tempo, que você dê mais atenção para os seus dias, que você viva com mais qualidade. Que você reescreva agora a sua vida, a sua história de vida com base em tudo que você não quer mais. porque a vida está acontecendo agora, nesse exato momento em que a gente acha que tem todo o tempo do mundo, mas na verdade a gente não tem. Fica com Deus e até o próximo conteúdo.